Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho dividir com vocês uma ideia que eu tive de reaproveitar as mamadeiras da minha filha. Minha filha já não usa mais mamadeira e chegou um dia que os copinhos dela estavam todos sujos na máquina de lavar e eu pensei, por que não usar o copinho da mamadeira para fazer um copinho para ela tomar suco, certo? Então, o que eu pensei? Vocês conhecem esse tipo de mamadeira, né? Que tem um lacre aqui para o bico não sair. Você simplesmente tira o bico e continua utilizando essas duas, opa, desse lado, essas duas partes para fechar a mamadeira. Então, olha só, ficou um copinho, né? E essa borda vai dificultar o suco de cair. E eu achei no supermercado esses canudinhos que vêm com frutinhas, assim, de papel crepom, né? Que são super coloridos, super bonitinhos, olha só. E eu coloco assim e dou para ela tomar. E foi a sensação, ela amou esse tipo de copinho. Agora só quer beber, assim, com canudinho. No caso, ela já está com dois anos e meio, quase, né? Então, tem que ver bem a idade da criança que consegue tomar com canudinho sem engasgar. E olha só, vocês gostaram? Eu achei super legal. Esses canudinhos têm de várias cores, ó. Esse, por exemplo, é a pera. Ele vem assim, ó. Você só abre aqui. Olha que legal. Encaixa uma folhinha na outra. E aí fica assim, ó, encaixadinho. Tem de várias frutinhas, abacaxi. Super legal. E as crianças se divertem muito. Então, é isso a minha dica, gente. Espero que vocês tenham gostado de como reaproveitar as mamadeiras. E é uma ótima dica para quando os copinhos acabaram. Porque sujam muitos copinhos por dia, não é verdade? Um beijão, mamães. E até o próximo vídeo. Se gostaram, cliquem no gostei para mim. E se inscrevam aqui no canal para receberem novas atualizações, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.